E a Polícia Civil ainda investiga o caso do servidor público que morreu depois de colocar facetas nos dentes. Até agora não se sabe se o procedimento tem mesmo a ver com a morte. De qualquer forma, o caso chamou a atenção para os cuidados com a colocação das facetas, né? Algumas pessoas conhecem porcelanas. É, porcelanas, que é um procedimento simples, né? É porque tanta gente faz que a gente pensa que é um procedimento simples. A impressão que eu tenho como leigo, por exemplo, é só botar uma capinha no dente. Não é. Não é só isso. E o primeiro passo é procurar um profissional capacitado. Ele certamente vai pedir exames e avaliar o quadro de saúde do paciente antes de começar o tratamento. Quem vê a Roseni assim toda linda e esbanjando esse sorrisão nas fotos, não imagina o quanto ela esperou por esse momento. Roseni tem 48 anos e acabou de fazer um tratamento dentário para colocar facetas de porcelana. Está feliz da vida e com autoestima lá no alto. Agora eu estou com o sorriso lá nas paredes, sorrindo pastelha, alegre, feliz, hein? O autoestima da gente é outra coisa. Depois que a gente vai fazendo, olhando no espelho, vendo as pessoas te perguntando, Nossa, onde você fez? Onde foi? Está tão bonito. As facetas dentárias não servem apenas para melhorar a estética do sorriso. Elas também têm um propósito funcional, ajudando a melhorar a mastigação e a corrigir o alinhamento dos dentes. Para obter bons resultados, o cirurgião dentista precisa seguir uma série de protocolos que começam com uma radiografia panorâmica dos dentes. O exame vai permitir que o profissional analise a saúde bucal do paciente e descobrir se há algum problema a ser tratado antes de colocar as facetas de porcelana. Ali você vai identificar se ele tem alguma infecção, se ele tem algum tratamento de canal para estar fazendo antes, se ele tem uma perca óssea ou não. Analisado tudo isso, aí a gente vai para essa parte. E aí, vamos fazer o quê? Facetas, lentes de contato, coroas. O que precisa estar fazendo ali? Se for para corrigir pequenas alterações na cor e no formato dos dentes, o mais indicado é o uso das chamadas lentes de contato. São bem mais fininhas e exigem um desgaste mínimo dos dentes para serem colocadas. Corrigir apenas formato de dente, cor, algo que não esteja legal. O paciente quer aumentar um pouquinho aquele dente, então são pequenas correções. Já para corrigir falhas mais graves, adequar a posição do dente ou quando há um desgaste intenso na estrutura dental, são recomendadas as facetas. Tem um dente que o paciente bateu quando era criança, escureceu, teve que fazer canal. Então, aquele dente bem escurecido, aí a gente já vai para a parte de faceta. O importante é procurar um profissional habilitado, a fim de evitar o surgimento de infecções ou o agravamento de problemas já existentes. A gente tem que respeitar o tratamento da forma correta. Se fazendo assim, não tem o que se preocupar. Aí é só fazer como a Roseni, curtir o sorriso novo e saudável. Como diz, comprei uma boca nova, né? E aí